E aí, tudo bem? Henrique com vocês e mais um novo vídeo. Pra você que não conhece, meu nome é Henrique e esse canal aqui eu falo de vários temas, inclusive de economia, ganhar dinheiro e etc. Um dos vídeos que mais bombou aqui o canal, pra ser bem sincero, bem rápido, foi o vídeo que eu vou deixar pra vocês aqui, que é de como fazer fogão, você aprender a fazer um fogão a lenha, em casa e tudo. E fiz um enquete na comunidade aqui do YouTube, né? Não sei se você participou, se você não participou, vai lá pra você ver que eu todo dia deixo alguma mensagem, algum vídeo, alguma coisa bacana pra você. Não é só pra mim, pra você. O conteúdo que eu ponho ali é pros inscritos do canal. Então, vou fazer um react aqui agora, construindo um mini apartamento, eu achei bacana e eu acho que vai interessar você. Então, vai ser no formato de podcast, onde é que eu deixo o vídeo rolando, né? Não vou deixar a minha imagem pequenininha aqui no cantinho. É só eu falando da construção desse mini apartamento. Eu achei bem interessante, bem legal. Se você gosta dessa ideia, participe aí do vídeo. Então, bora lá pro vídeo. Um vídeo tremendo. Bora lá então. Então, pessoal, a ideia do vídeo tá bem rápido mostrar pra vocês. Tudo parte da base, né? Base feita com muita rapidez, né? Dividida em blocos. E o que eu acho mais interessante de tudo são as ferramentas e os tijolinhos. Como é bem feito, né? Esse sistema pequeno aí de fazer vigas. É muito interessante. Esse vídeo é muito interessante. Vocês vão gostar demais. Eu vou falar pouco, pro vídeo não ficar chato. Só pontualizar as partes principais. Quem que... Eu vou deixar o canal pra vocês aí, né? Na descrição. Segue lá o canal, se inscreva. É um canal muito interessante. Esse tijolinho, esse sementinho pequeno aí. É bonitinho demais. É muito bacana. É uma gracinha que eu posso dizer. Olha o tamanhozinho do tijolinho. Sabe, quem que é do canal aí que mexe com... Com... Posso dizer... Obras em si, né? Engenheiro. Olha que gracinha. Poderia fazer muitas... Muitas... Planilhas. Maquete de prédio. Quer dizer desse jeito. Pra poder evitar muito... Desperdício de material. Muito... Desabamento. Essas coisas. Olha o rolinho pequenininho. Tudo pequenininho. Muito bem feito, bicho. Vocês estão se inscrevendo no canal, pessoal? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O canal é muito top. É um react... Com ênfase no canal próprio. Você vê que tudo pequenininho. Sabe, muito bem feito. Muito delicado. Tudo dura. Pra pessoa ter um cuidado de deixar tudo inteiro. Sabe, as... A construção das vigas. O cimento é embasado no nome do canal. Sabe, é muito top. Tudo muito bem feito. Muito bem armado. Esse é o dono desse canal. Porque é americano, se não me engano. E desse algum engenheiro que não tem lógica fazer as coisas muito bem feitas. Sabe, pra você ver tudo certinho. Caixa, tem os parafusos. Né? Os materiais tudo bem feitos. Cimento certinho. Com a concretagem. É muito top. E queria que vocês deixassem aí no comentário. O que vocês acharam desse aí. A ideia pro canal aqui. Já que o tema nosso. Né? É falar sobre... Maneiras de ganhar dinheiro, né? Só que isso aqui é só pra um tema diferente. Pra distrair um pouco a gente. Final de semana. Pra ver um vídeo bacana. E... Queria que vocês vão gostar. Os tijolinhos pequenininhos. Que gracia. Acho que é o ponto principal do vídeo. São os tijolinhos e o cimentinho pequenininho. E se mal me engano. É o logo do canal. Vou deixar pra vocês. Como falei de novo. Na inscrição. O link do canal do... Do rapaz. E que eu inscrição não me agora. Não esquece. Minha memória ruim da nada. E... Velho. Os tijolinhos. É muito top. Como diz São Paulo. Mano. Sabe? Aí a ideia de manter a estrutura. Muito bem feita. Tudo bem armado. Sabe? Rapazinho pequenininho. Então. É muito bem feito. Tudo pequenininho. Tudo certo. Muito bem feito. É um canal muito de que... Se atenda para os detalhes. Eu fiquei de cara quando vi esse vídeo. Queria trazer para vocês. Não sei se vocês já viram. Né? Quem... Quem não viu ainda. Parece que vai gostar demais. É um vídeo que tem bastante visualizações. Não é só por causa disso. Que eu trouxe para o canal. Não é essa a ideia. A ideia é trazer conteúdos diferentes. Né? Que pode servir até para muitos engenheiros. Então para um pai de família que é pedreiro. Chefe de obra. Ou engenheiro. Para fazer uma casinha dessa. Para a filha. Ou para o filho. Para poder brincar. Sabe? A ideia é bem bacana. Eu estou pensando sinceramente em fazer para mim. Seriamente mesmo. Mas não agora. Senão. Complica. Você vê que todos os materiais. Tem o logo do canal. Acho que é arquivo. Engenharia. É um nome meio complicado. É inglês. Como eu falei de novo. Na terceira vez. Eu já fiquei até chato. Vou deixar na descrição para vocês. Tá bom? Eu vou deixar vocês com vídeo aí. Uma musiquinha de fundo. Com o tema mais acelerado. Tá bom? Quem se acha incomodado com vídeo acelerado. Para não durar muito. Você pode ir na configurações do YouTube. Aqui mesmo. Na três bolinhas. E colocar mais lento. Tá bom? Então até mais. E curta um vídeo aí pessoal. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.